em que conforme anunciado, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Luciana Brasal, ela que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Três Lagoas, é a nossa entrevistada do dia, porque hoje, gente, 28 de outubro é comemorado o Dia do Servidor Público, a quem a gente cumprimenta todos os servidores públicos e a Luciana está aqui para a gente falar um pouquinho dessa data, das conquistas, o que precisa ser melhorado para essa categoria. Luciana, bom dia, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Ana, bom dia. Eu quero iniciar a minha fala dando os parabéns aos servidores públicos, não só de Três Lagoas, mas de nosso estado, nosso país, porque o servidor realmente faz bem para a vida, que é a nossa campanha deste ano. Luciana, como que você analisa a função do servidor público? A gente sabe que os servidores recebem muitas críticas, né? Muito se fala, ah, servidor público, ele é sossegado, às vezes não atende bem, ou não faz o que deveria. Enfim, como que você analisa essas críticas em relação ao trabalho do servidor público? Olha, Ana, se nós formos analisar, em todos os setores, nós temos todos os tipos de pessoas. Eu não vou aqui defender 100% dos servidores, porque nós sabemos que tem, como em todos os lugares, servidores que realmente folgam, né? Aproveita a oportunidade para encostar no colega que é mais ativo. Mas este mês de outubro, nós estamos nessa campanha do Servidor Faz Bem para a Vida, porque o servidor é essencial. Se nós formos analisar, o papel do servidor público, ele está em todos os setores, né? Desde o federal até aqui, o nosso mais simples servidor, ele vai fazer falta. Você imagina se nós não tivéssemos servidores para atender nos postos de saúde, nas escolas, mesmo na tributação da prefeitura que vai ali atender a comunidade, como seria? Nos cemitérios, se nós não tivéssemos que ir, no momento mais difícil da nossa vida, se nós tivéssemos que ir lá e cavar o buraco para enterrar o nosso ente querido, como seria a nossa vida? Então, o servidor realmente faz bem, porque ele atende todas as nossas necessidades, né? Atende a comunidade, atende a população, e isso faz com que a população seja atendida indistintamente. Todos os munícipes, eles são atendidos indistintamente, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é qualquer classe social, qualquer identidade de gênero, tudo ele é atendido pelo servidor público. Nós clamamos realmente que os servidores passem rotinamente por capacitações para melhorar isso, né? É um dos requisitos que a gente pede, é que a gestão tenha sempre essa visão de levar ao servidor capacitações para que ele venha a realmente atender de uma forma muito humana, né? Mais cortês possível dentro das limitações que ele tem, porque o servidor também tem algumas limitações. E quando a gestão fala que quer um atendimento humanizado, ele precisa tratar o servidor com humanidade também. Então não adianta eu tratar o servidor na chibata e querer que ele atenda com humanidade, né? Com respeito, se ele não tem isso. Então é o que a gente espera, que todas as gestões de todo o país, desde todas as esferas, tratem os servidores com respeito, com humanidade, para que ele possa retribuir isso. Tem aquela campanha que diz, gentileza gera gentileza. É assim que a gente espera que as coisas aconteçam, né? Ah, Luciana, Três Lagos, no caso da Prefeitura, tem quantos mil servidores públicos? Olha, na última informação que nós tivemos, nós estávamos em torno de 5 mil servidores. É um número alto, considerável? Você avalia ou não? Hoje nós estamos com 140 mil... Habitantes. Habitantes em Três Lagos. Alguns setores faltam, outros setores sobram, né? Isso tem que ser muito bem gerido, né? A gestão tem que avaliar isso junto com os secretários, com os diretores. E a gente vê que alguns lugares, alguns setores, a gente ainda precisa de mais. Ainda é carente de alguns servidores para que a gente tenha um trabalho de qualidade. Desse total de 5 mil servidores, quantos são comissionados e quantos são contratados? Mais de 2.500. São concursados? Concursados 2.500 e outros... Está mais ou menos a metade. A metade. Vocês defendem concurso ou vocês defendem contratações também? Sempre concurso. Sempre concurso, uma vez que a efetivação faz com que a permanência desse servidor proporcione a continuidade do trabalho. O que adianta eu ter um servidor contratado? Ajuda muito. Tem muitos contratados que são essenciais para o serviço. Não desprezamos esse servidor, muito pelo contrário, ele é bem-vindo. Mas, por exemplo, eu treino esse servidor que é contratado, capacito nas atividades e aí acaba o contrato dele. Eu tenho que substituí-lo. Outro investimento, nova capacitação, novas orientações para esse servidor. Então, o desgaste é assim, né? O efetivo, não. Eu capacito ele continuamente e ele permanece toda a sua rotina, toda a sua vida ali em busca, inclusive, de avanços na carreira. Por isso que a gente pede tanto uma revisão do nosso plano de cargo, carreiras e salários. Para que esse servidor, que é efetivo, ele consiga vislumbrar o futuro na carreira dele. E falando nesse plano de cargos e carreiras, é algo que você está na meta de vocês? É essencial, é necessário? Essencial. Não só o plano de cargos, carreiras e salários, que ele já está ultrapassado, ele precisa melhorar. Ele foi um plano que foi feito já há mais de 10 anos e ele precisa renovar. Teve uma adequação, mas virou uma coxa de retalho e nessa renovação que houve, nós, em vez de melhorar, deixamos cargos fora. Ficou, foi muito mal avaliado, elaborado e analisado. Então, porque foi feito sozinho, sabe? Quando a gente faz as coisas sozinho, sempre falta alguma coisa. Então, por isso que o sindicato tem lutado tanto para fazer parte deste trabalho. Vocês não participaram da elaboração do plano? Do outro, não. A própria administração que apresentou. Agora, desse, nós já estamos, desde a equipe de transição do prefeito Ângelo Guerreiro, do primeiro mandato, isso está em pauta, tínhamos a promessa que não foi cumprida nesses oito anos. Foi montado, foi feito uma consultoria, foi admitido, contratado uma consultoria, foi montada uma comissão que o sindicato fez parte e... Não colocaram em prática esse plano. Foi feito, né, um trabalho muito bem feito, por sinal. Eu quero aqui enaltecer todas as pessoas que fizeram parte dessa comissão. O Pedro Cavalcante, que é lá da administração, um rapaz realmente engajado, que fez a diferença nessa comissão. As outras pessoas que eram membros das secretarias, teve gente da Secretaria de Saúde, da Assistência Social, do Três Lagoas Previdência, da Secretaria de Finanças. Então, uma equipe boa, trabalhou muito e elaborou um plano de cargo. Precisa ainda algumas discussões e precisa ser apresentado para os servidores. Tem algumas limitações que, às vezes, o servidor reivindica coisas que, quando você pensa numa categoria só, é plausível, é justo. Mas, quando você pensa num todo de várias categorias, a gente tem que parar para pensar e analisar se vou beneficiar só uma ou vamos beneficiar todas. Esse plano, ele traz uma valorização para o servidor público, Luciana? Sim, sim. Tanto na parte de remuneração? Sim, quanto no avanço de carreira, estruturação de carreira. Nós temos ainda, Ana, em Três Lagoas, servidores não efetivos. Às vezes, até algum efetivo, mas servidores contratados que recebem complementação para receber o salário mínimo. Recebem menos do que R$ 1.412,00. E aí, eles têm que ter uma complementação para receber um salário mínimo. O ideal é ter o salário... Pelo menos acima do salário mínimo, para que, quando o salário mínimo aumente, esse servidor não tenha que receber a complementação, como acontece com alguns casos de efetivos, assim. Então, o aumento do salário mínimo em janeiro acontece, até o nosso acordo coletivo, para que ele tenha um reajuste, nesse período, ele fica recebendo um complemento. Os comissionados, não. Os comissionados recebem o complemento o tempo todo, porque o salário mínimo é maior do que o salário mínimo. E esse plano, ele vai trazer um impacto na folha de pagamento? Com certeza. E como que vocês avaliam hoje? Porque a folha de pagamento, ela já está bem, assim, próximo do limite prudencial. E esse plano é necessário, mas ele traz impacto. Como fazer para... Gestão. É preciso sentar e discutir essa questão da gestão. Nós estamos, desde janeiro deste ano, de 2024, com um estudo muito profundo e debatendo com a gestão que existem alguns problemas nessa questão dessa folha de pagamento. Nós já colocamos outras vezes e a gente entende que a terceirização lançada na folha de pagamento de pessoal não é correto. E que isso é um desvio que pode melhorar esse limite prudencial e beneficiar o servidor nessa questão de condições de trabalhar o plano de cargo, condições de dar um ganho real na hora do acordo coletivo, um valor acima da inflação. Ou seja, porque a prefeitura hoje, ela utiliza recursos que poderia ser para arcar com as despesas dos servidores, para pagar serviços terceirizados, é isso? Isso, isso. Nós já colocamos isso para a administração, já conversamos até com o Ministério Público, estamos aguardando um posicionamento, porque nós entendemos que eles alegam que parte do valor pago a financiar e a SESP é despesa de pessoal e que isso tem que ser lançado como despesa de pessoal, mas o contrato é feito para a pessoa jurídica, não de prestação de serviço, não despesa de pessoal. E quanto disso, desse contrato, é pagamento de pessoal? Não tem essa transparência, a gente não tem essa informação. Se a pessoa é pessoa jurídica, ela tem que arcar com todas as despesas da prestação do que ela faz, a administração, e não a prefeitura ter que pagar a parte de pessoal dela e lançar como pessoal, e isso vem onerando. Então, são várias questões aí que a gente tem discutido, colocamos já no papel e a prefeitura, a administração, continua alegando que está correto. E a gente continua batendo que tem que ser analisado melhor e que tem que ser retirada essa despesa da parte de pessoal para que esse... Foi assustador, sabe, Ana? Nós saímos de 44% para quase 54% em dois anos. Por que isso, né? Assustador isso. Qual, né, quais as despesas que foram colocadas aí? A gente precisa analisar e precisa mais transparência nessas questões. Você acha que hoje o servidor público do município, ele é valorizado ou falta mais valorização? Se nós falarmos que pagamento em dia, antecipação de 13º é a valorização, 100%, né? Não temos o que nos queixar disso. Agora, se valorizar o servidor é também honrar com os compromissos outros, aí não. Nós não teremos muito o que comemorar hoje se nós avaliarmos outras questões. Quais são essas outras questões que precisam dessa valorização? A questão da humanização com o servidor, o respeito para com o servidor, a atenção para o ambiente de trabalho dele, o cuidado com esse servidor. Nós temos alguns problemas, por exemplo, muitos afastamentos que eles alegam que existe muito afastamento. tudo bem, existe um afastamento? Não é só receber o atestado médico lá no SESMIT e dizer, não, você não vai se afastar, você não tem que trabalhar, não vou aceitar seu atestado ou coisas assim. O que eu tenho que fazer é ter um olhar mais humano e entender por que esses servidores estão tirando tanto atestado, por que ele está ficando doente. Isso é humanização. Eu preciso que a gestão analise melhor essas questões e não só chamar o servidor de trambiqueiro, vagabundo. Não é assim que funciona. Nós precisamos verificar. Por que o servidor está ficando doente? Há alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, nós tínhamos muito problema de professores que tinham problemas de voz e aí foi verificado que era a questão do pó de giz. Lembra disso? Mudou, hoje é o quadro digital, o quadro branco que você escreve com caneta. Mudou, melhorou. E as outras questões? Tudo tem que ser analisado. Não é só julgar o servidor. A ergonomia está correta? Nós temos um SESMIT que precisa avaliar isso. A cadeira que eu uso para trabalhar oito horas por dia, ela realmente é confortável, me proporciona a possibilidade de trabalhar essas oito horas e não me dá problema de coluna, não me dá problema de circulação nas pernas. Eu tenho um ambiente de trabalho favorável, agradável. Nós temos servidores que têm problema na perna, por exemplo, porque limpava bueiro sem EPI. Isso são questões de valorização. Dar condições de trabalho para o servidor, dar condições de trabalho não só física, mas emocional. Hoje tem muitos servidores ainda que pegam atestado, que apresentam atestados, Luciana? Sim, temos. Temos muitos servidores e a maioria dos atestados, depois de uma longa disputa, e a gente conseguiu um relatório, onde diz que as questões mentais estão realmente em nível muito alto. Tanto é que o sindicato, já há alguns anos, tem um projeto que chama Projeto Ponto de Apoio, onde, em parceria com a Secretaria de Saúde, nós temos um psicólogo no sindicato que atende todos os servidores e seus familiares. Porque a gente entende que a saúde mental, o conversar, o melhorar o seu emocional, proporciona um melhor atendimento à população. Bom, essa gestão já está se findando, né? A gestão do prefeito Ângelo Guerreiro tem poucos vezes. O que esperar do próximo prefeito para a categoria, vocês quanto representantes do sindicato, que representam esses servidores públicos, Luciana? O que nós esperamos é uma coisa que nós não tivemos nessa gestão, que é a questão do diálogo. Entender que o sindicato não é um órgão que vem só para reivindicar aumento de salário. Mas nós temos várias outras questões que a gente busca e que isso vai refletir na população. Quando eu tenho um servidor satisfeito, eu tenho uma prestação de serviço melhor. Então, por isso, nós esperamos que essa nova administração, com o doutor Cassiano, e a gente já teve essa garantia dele, que nós vamos ter maiores possibilidades de diálogo. Não só com ele, mas com o seu staff todo, né? Que é uma forma de buscar melhorias para o servidor público. Nós temos várias coisas aí. O estatuto do servidor público precisa ser revisado. Nós temos coisas que já estão ultrapassadas. Hoje nós temos casais homoafetivos na base do nosso sindicato, dos nossos trabalhadores, que precisam ser reconhecidos. que fazem adoção de crianças e que não têm licença. Então, são várias coisas. Hoje nós temos servidores que cuidam dos avós, que estão... E aí o avô falece, ele não tem direito à licença nem para ir no funeral do avô. Então, são várias coisas que a gente precisa voltar a discutir. E o que a gente espera realmente é que o doutor Cassiano, essa gestão dele, seja mais do diálogo. E o que os servidores podem esperar do sindicato, dos servidores que os representam? Muita luta, muito engajamento, muita busca por valorização. E o que nós esperamos é melhorar as condições de trabalho para que ele possa ser mais feliz. A jornada de 30 horas, por exemplo, para que o outro tempo, que ele não está trabalhando, ele possa fazer uma academia, ele possa usufruir, se Deus quiser, em breve da nossa área social, lá com o nosso espaço, que ele possa realmente ter uma qualidade de vida melhor e isso reflita no trabalho dele. Vocês estão em fase de construção da sede Prova. Outra sede, né? Porque já tem essa, agora é recriação, né? Nós temos a sede administrativa, que foi uma conquista, e a gente agradece aí a diretoria com o Modesto na frente. E agora estamos lá, na Vila Piloto, trabalhando para melhorar, para construir a parte social, com clube, com quadra, com campo de futebol, com piscina e tudo mais, para proporcionar ao servidor filiado, da OSS-PM, um lugar de lazer bem próximo da cidade, para que ele possa se distrair com a família, seus amigos e tudo mais. Hoje, quantos servidores são filiados ao sindicato, Luciano? 1.330, mais ou menos. Tem um número bom de filiados, né? É, a gente ainda tem um lastro aí de pelo menos mais mil servidores, que a gente convida para vir fazer parte do sindicato, porque é o que eu sempre digo para os servidores que nos procuram. Se eu tenho um sindicato que representa 20, 30, 50 pessoas, é uma força. Se eu tenho um sindicato que representa, que tem nas suas fileiras, 2 mil funcionários, 2 mil servidores, que estão ali, 2.500, a força é outra, né? Eu posso chegar para o prefeito e falar, olha, nós temos aqui, que apesar de nós representarmos todos esses 2.500 servidores, ou 5 mil servidores, tirando a educação, que a educação aí tem... O Sinted, né? O Sinted, parte da educação não é nossa base, mas que a gente tem aí 3 mil servidores da nossa base. Esses 3 mil servidores, representados pelo SSPM, eles têm que fazer parte conosco, porque não é só camiseta, não é só baile, não é só festa, mas é força de engajar, de lutar por melhores, por melhorias, por conquistas, tanto salariais, quanto de ambiente de trabalho. Maravilha. Luciana, quero agradecer a tua presença, em teu nome, em nome do sindicato, cumprimentar todos os servidores públicos por essa data, hoje, celebrar o Dia do Servidor Público. Muito obrigada, viu? Obrigada, Ana. Obrigada a todos. É uma satisfação poder vir aqui e levar ao servidor o nosso parabéns, que ele aproveite esse dia para refletir realmente se ele é um bom servidor ou se ele precisa ainda melhorar. Mas isso é muito importante, faz bem para a vida de toda a população, e o que a gente pede para a população é que respeite o servidor também. Muito obrigada. Nós que agradecemos, conversamos hoje ao vivo com a Luciana Brassal, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.